Olá amigos da Avaliação, tudo bem? Esse que eu trago pra vocês hoje é o Mondrop Shure Um fone bem conhecido, bem famoso Já na internet, já tem review dele por todo canto Tanto aqui no Brasil, quanto review gringo E o que eu tenho que trazer pra vocês aqui hoje É simplesmente o meu ponto de vista As minhas impressões E quem sabe te ajudar aí na sua decisão de compra Ou não, do Mondrop Shure O Mondrop Shure é um in-ear de baixo custo da Mondrop Ele tá posicionado logo acima do Mondrop Quarks Que é o fone de entrada deles E tem uma pegada totalmente diferente Ele é um cara que custa apenas 20 dólares Ele tá aí na faixa de preço dos 20 dólares Que tem uma série de fones que você pode comprar E o legal dele é que por apenas 20 dólares Claro que 100 reais, 105, 110 reais aqui no Brasil Não é um valor tão barato assim Porém, pra qualidade que ele entrega Ele acaba tendo um preço até considerável a se pagar E outro detalhe muito legal, cara É que incluso no pacote aqui do Mondrop Shure Ele vem também com as Spring Chips Spring Chips são essas ear chips aqui Que são proprietárias da Mondrop E um pacote de Spring Chips De vez em quando dá uma enrolada Mas um pacote de Spring Chips no mercado Custa 13 dólares E se você comprar um Mondrop Shure Por 20 dólares você já ganha um kit de Spring Chips Claro, você não vem com a XL A XL é... Na verdade as Spring Chips tem um pouco de amor e ódio aí na comunidade Porque ela nem sempre encaixa bem nos ouvidos de todo mundo Eu funcionei bem com a Large da Spring Chips Mas a Large da Spring Chips é um pouquinho maior do que a média Ela está similar ao tamanho médio das outras chips no mercado E a XL ela é muito maior do que o Large Aí no mercado Então é um pouquinho complicado Nem todo mundo se adapta bem às Spring Chips Mas no meu caso não foi problema O Mondrop Shure Ele utiliza um Target Uma curva de resposta lá Padrão Mondrop Que é um VDSF Ou padrão Mondrop de neutralidade Ele também traz É um fone fácil de empurrar É um fone que mesmo conectado ao celular Você vai ter um bom volume Uma boa definição Não é um fone complicado Na questão da construção A construção dele Ele é um fone Bem legal Ele tem um corpo Todo em metal Lembra o Mondrop Area Eu acho que é o mesmo material do Mondrop Area Que é o fone um pouquinho mais caro Aqui no lineup da Mondrop E o Area está custando hoje em torno de 500 reais Aqui no Brasil Então você ter um fone de 100 reais Com um corpo Igual a um fone de 5 vezes mais caro É interessante E você tem aqui essa folhinha de bambu O visual dele é bem legal É um fonezinho pequeno E com um visual bem maneiro Até a parte do chamber Aqui tudo é metal Ele não tem plástico nenhum Aqui na construção Ele traz As springtips Que eu já falei para vocês E além disso Ele traz esse cabo Que o único problema dele É ser fixo Ou seja Se você tiver algum problema com o cabo A Deus fone Vai ter que trocar por outro A montagem do shoe na sua orelha A recomendação da Mondrop É você encaixar ele ao redor da sua orelha Só que esse cabo aqui Ele acaba pulando da orelha Quando você bota atrás da orelha Então para isso A Mondrop oferece esse esporte Aqui de borracha Que você coloca o fio Aqui É um pouquinho complicado de colocar Mas nada com calma Ou você não consiga Você passa o fio aqui dentro E consegue colocar ele tranquilamente Atrás das orelhas Sem ele ficar Saltando Tentando escapar das suas orelhas Tá O outro detalhe aqui desse cabo É que ele traz Um conector em L Aqui na ponta É plástico aqui É borracha É emborrachado E acompanhado a ouro E Realmente o único defeito desse cabo aqui É não ser Não ser destacável Ele tem um corpo aqui todo em borracha É um cabo de boa qualidade E Condiz aí com o restante do fone Todo fone tem uma montagem bem interessante Questão do conforto Conforto é uma matéria Subjetiva E Ele é extremamente leve Extremamente pequeno Dificilmente ele vai incomodar suas orelhas Eu acho que é bem difícil Que ele incomode as orelhas de alguém Pelo tamanho dele E Ele Eu me adaptei bem Cara No meu caso Principalmente as Springtips Que muita gente Tem reclamação sobre elas No meu caso Eu me adaptei bem Ela Encaixou bem na orelha A vedação Não é 100% Mas Mas funciona legal Eu particularmente Se é pessoal meu Não gosto muito daquela Vedação muito incômoda Então no caso desse cara aqui Funcionou legal As Springtips funcionam legal É um fone que eu usei ele Sem Sem lembrar que eu estava usando Então Provavelmente Deve ser bem confortável Para você também E Um detalhe Cara É É que Esse fone aqui Quando você coloca ele Com o cabo Normal Sem colocar atrás da orelha Ele não encaixa legal Então É só Só lembrando Já sabendo Quando você comprar ele Colocar ele sempre Atrás Ao redor da orelha Na hora de vesti-lo Beleza? Agora vamos ao que importa Que é a questão da sonoridade musical Sonoridade musical Do Do Moondrop Shoe Cara Ele é um fone que Tem graves É Bem Bem gostosos Tá É Pra mim É Pro meu paladar Auditivo É um Grave bem interessante Bem É Bem suave É um fone com Impacto na medida certa Os graves estão na medida certa Tem uma boa extensão É um fone com uma boa Uma boa velocidade Tá Você não tem aqui Problema de 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 atropelo De frequências Tá Você tem os médios Bem presentes As vozes Instrumentos Estão ali Bem presentes Você ouve bem Eles Todos eles Principalmente Cara Vozes femininas Nesse fone Parece um Um carinho Parece que O fone tá fazendo um carinho Nos seus ouvidos E outra coisa Que eu achei fantástica De ouvir nele São São violinos 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 Também ficam com Uma tonalidade Bem legal Me agradou Bastante Os agudos Cara O grande problema Não sei se é problema Tá Mas eu Varia de acordo Com o gosto Mas o grande ponto Sobre o Chu Que é comentado Em todos os reviews E eu também Notei isso É a questão Que os agudos Dez São um pouco Metálicos Estridentes Demais As guitarras Soam estranhas Nas notas Mais agudas E os pratos De bateria Cara Prato de bateria É meio estranho É meio estranho mesmo Parece que Alguém tá batendo latinha No fundo Por exemplo Você tá ouvindo Uma banda de rock Tocando Com todos os instrumentos Ali Você tem até Um imagem legal Um palco sonoro Interessante E do nada Começa a se destacar Aquele barulho de latinha Batendo uma na outra São os pratos de bateria No fundo E Nesse ponto Realmente Me incomoda Não sei se Se incomodaria A todos Mas É um ponto Que me incomoda Isso aqui é um exemplo De música Que te leva do céu Ao inferno Quando você tá ouvindo o Chu É o Crying of the Sun Do Metal Wings Tá Essa música Ela tem um Um contraste De vocal feminino Com masculino E isso É espetacular Aqui no Chu Quando você entra o refrão Que entra o vocalista E a vocalista feminina Cantando ao mesmo tempo É muito legal Logo em seguida Vem um solo Depois do primeiro Primeiro refrão Vem um solo De violino O solo de violino É espetacular Você tá ouvindo aquilo ali Você sente como se você Começasse a voar Com asas de metal Começa a olhar as nuvens Tá curtindo Tá legal pra caramba E do nada Me vem aquele solo De guitarra em seguida Que a guitarra Soa totalmente metalizada E começa a bateria Lá com aquele Pem 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 No fundo Cara É como se fosse Uma lágrima escaldante Do choro do sol Derretendo tuas asas E tu vai direto De cara no chão É É assim É céu e inferno Na mesma música Como um drop chute De qualquer forma É Ele é delicioso Cara Em Praticamente todos os estilos Musicais Tá Você vai ouvir Desde um Bossa nova Um jazz Um sambinha Passa pra um Pra uma música Com vocal Puro vocal feminino Ou então você vai Até pra uma música Eletrônica Cara Você pode sentir Falta de uma pancada Mais forte De uma música Eletrônica Ou no hip hop Mas dá pra ouvir Vai bem É suave E É legal É legal Só tem esse Esse detalhe mesmo Do Dos agudos É que peca Aqui no churro Tá É um fone Com boa Separação de frequências É um fone Que como eu disse antes Não embola É E a única coisa Que pode te incomodar Realmente É essa falta De naturalidade Nessas frequências Mais altas Tá E É justamente Por causa Desses agudos Metalizados Que em jogos Eu achei Esse fone aqui Esquisito Pra você jogar Um mundo aberto Pra você jogar Um Um jogo De RPG Com muita Muita Coisa acontecendo No mundo Muitos sons Ao seu redor Acaba ficando Estridente Tá E até um pouco Cansativo Você sente que Os sons não estão Naturais Canto dos pássaros Um barulho De uma cachoeira Tem bastante detalhamento Mas você sente Que não é Muito natural Tá Porém Você passa Pra um competitivo Como um CSGO Cara CSGO com esse fone Aqui É espetáculo É espetáculo Você Você ouve Cara Tudo Você ouve tudo Você ouve Os passos De sua perfeição O barulho Dos tiros E explosões E seja lá o que for Não vai Atrapalhar Você ouvir os passos Você E consegue detalhar Bem também Onde o inimigo Tá pisando Por exemplo Tem mapas Que você tem Na escada de metal E você consegue Ouvir bem Que o inimigo Tá na escada de metal E não andando No meio do caminho Como Como o restante Do mapa E dependendo Do mapa Dá até pra dizer Cara Quantas penas Tem a galinha Mais próxima De você Quando o nosso movimento Tão belo Que é o imaging Desse fone É óbvio Que eu tô brincando Mas É só pra você Ter uma ideia De como é Como é Como é legal Jogar Com esse fone Aqui PUBG PUBG também Cara PUBG Rapaz É muito bom Cara O imaging Desse cara É muito bom Você tem Nenhuma dificuldade Pra distinguir A posição do inimigo Não importa Se é horizontalmente Ou verticalmente Entendeu Você consegue saber Tem um mapa Lá que você desce Num prédio E você Tem uma escada Que é por onde Os inimigos Geralmente chegam E você consegue Saber exatamente Qual andar Se você tiver parado Ali Você consegue saber Qual andar Que o inimigo tá Entendeu Se ele tá mais próximo De você Mais alto Mais baixo Esse fone Te entrega isso Tá É E Pra jogos de corrida Cara Eu Eu achei que O A única coisa Que me incomodou Foi o ruído De pneus cantando Mas o som Do motor Fica legal Fica Fica natural Entendeu Não incomoda Também Só o barulhinho Assim Do pneu Raspando No asfalto Ou Um barulho De pancada Assim Que vai te incomodar Vai ser aquele Egudo Que vai dar Uma Uma Perturbada Lá No seu Tímpano Entendeu Mas fora isso Funciona muito bem Cara Pro uso No escritório Esse fone aqui Você pode comprar ele Com microfone Embutido Eu não comprei Porque eu gosto Do som do cabo Assim sem microfone Brincadeira Eu não comprei Por preguiça De testar o microfone Pra vocês Mas você pode Comprar ele Com microfone E usar ele No seu dia a dia Cara É um fone Que você larga No ouvido E não Não sente Não cansa Não incomoda Obviamente O som de vozes Aqui em reuniões É É limpo É tranquilo É suave É muito bom de ouvir E você pode botar Aquela musiquinha de fundo Tocando enquanto você Tá trabalhando Deixar aquele jazz Tocando de leve Assim De background Cara Muito bom Uso na rua Na academia Cara É um fone Muito discreto Muito discreto Muito pequeno O único problema dele É realmente o cabo Não ser removível Então Tomar cuidado Pra você não arrebentar Esse cabo aqui Cara E a vedação dele Uma vedação dele Com essas tips Aqui Essas spring tips Não são muito intensas Por exemplo Você vai pra academia Com esse fone E você vai ficar ouvindo Mais aquela música Que tá tocando lá Na academia Ao invés Da sua própria música No fone Beleza Mas É um fone Que dá pra usar Tranquilo aí No dia a dia É até bom Cara Essa vedação Não ser tão intensa Que se você estiver Andando na rua For atravessar a rua Você vai ouvir Um carro buzinando Caso você esteja Distraído demais Beleza E as considerações Finais É um fone Que você tem costume De ouvir com outros fones Você compara Com outros caras E você vai ver Que realmente Tem algo errado ali De qualquer forma Como eu disse antes É um fone bom Pra você ouvir Todo tipo de música É um fone É um fone que entrega Muito Pelo preço que custa E ele reinou bem Não estava previsto Mostrar pra vocês Mas Vou pegar aqui Só pra você ter uma ideia Esse fone reinou bem Nessa faixa de preço Por bastante tempo Até chegar Esse cara aqui Esse cara aqui É o 7Hz Zero Eu vou trazer o teste dele Pra vocês em breve Bem em breve mesmo Não é o próximo Mas daqui a pouco Eu trago E cara Esse fone Ele Ele corrige O que está errado No XU Que é a questão Dos agudos Dos agudos estranhos Então É um fone também Que vale a pena Você considerar Como porta de entrada Aí pra um Na audiofilia Se você já veio De um KZ SN Pro Ou Veio de um outro Fone baratinho Qualquer Desse tipo Aqui de Shifi Você indo no XU Ou se você quiser Uma qualidade melhor Ainda No 7Hz Zero Você vai começar Muito bem Porém Vamos falar aqui Do nosso próximo teste Como o costume Aqui no canal XU Me dá licença Filho E o nosso próximo teste Está aqui Trata-se do Cuba Disco 2 Deixa eu dar uma Afastada aqui É o Cuba Disco 2 É o Fone aí Fone totalmente nacional Cara Isso que é interessante Porque ele É um fone De altíssima qualidade De produção Totalmente nacional Ele é o fone Da empresa Do Do Léo Lá do Do canal Mind the Headphone Então É um fone Que foi montado Foi tunado Com esmero E pode ter certeza Que Se você comprar Um cara desse aqui Você vai ficar feliz Porém Vamos deixar para falar disso No próximo vídeo Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau